Muitas vezes, sem perceber, você pode estar alimentando o lobo do alcoolismo de forma sutis. Por exemplo, muita gente... eu me lembro de um paciente alcoolista que me contou o seguinte. Ele falou assim, Vitor, a minha esposa sempre reclama que eu bebo demais. Ela acha que eu tenho um problema com o álcool. E ela sempre me diz isso. Ela vive dizendo pra mim, olha, você é um alcoólatra, você tem que parar de beber. E ela pegava até muito pesado. Só que, em outros momentos, ela convidava ele pra tomar uma cervejinha ou duas. Você percebe como isso acaba sendo um incentivo, né? Por um lado você diz que ele tem um problema com o álcool. Por outro, você vai lá e convida pra tomar uma cerveja. Ah, mas é só uma cerveja, são só duas cervejas. Isso é incentivar o álcool. Ou de uma forma até mais sutil. Vamos imaginar aqui que você combinou de sair pra jantar com essa pessoa. E vocês combinaram que iam jantar e não ia ter álcool. E daí, essa pessoa resolveu pedir uma cerveja pro garçom. E daí você tem algumas opções, né? Ou você grita, critica, critica essa pessoa. E muitos até fazem isso. Criticam, falam, olha, você não deveria beber, você vai me envergonhar, olha só tudo que aconteceu. E a pessoa mesmo assim vai lá e pede a cerveja. E você mesmo assim, talvez fique no jantar com essa pessoa. Então eu quero te fazer uma sugestão, baseada em ciência. Que é o seguinte, você nesse momento, imaginando esse cenário, ou transmita pra sua situação, é pra você entender a lógica da coisa. Se ele pedir a cerveja, você pode dizer algo assim. Tipo, olha fulano, eu lamento que você tenha decidido beber hoje. Você é responsável por isso que você vai fazer. Você tem todo o direito de decidir o que você vai fazer ou não. Só que eu não vou ficar aqui no jantar com você. Eu vou embora antes. Porque eu prefiro estar com você sóbrio. E aí você vai embora. Sem brigar. Sem criticar. Sem acusar. Respeitando a liberdade e a autonomia do outro. Você já pensou o impacto que isso gera? Você já pensou? Como a pessoa vai ficar sentindo? Porque ela não pode nem brigar com você. Olha, essa pessoa não me desrespeitou de fato. Mas ela disse, olha, ela prefere estar comigo sóbrio. E daí ela vai embora. Por quê? Porque a sua presença naquele cenário é um incentivo. Estar com você no jantar pode ser um incentivo. Pode ser um reforço. Então se a hora que ele decide beber, você retira um reforço, você está tirando um incentivo dele continuar bebendo.